Olá, meus amores! Bom, o vídeo de hoje tá muito incrível. Eu vou mostrar pra vocês os últimos recebidos da Larissa, que na verdade, gente, eu tô muito chique. Porque sabe de onde eles vieram? Dos Estados Unidos, meu bem. Na verdade, uma leitora minha chamada Larissa, que é personal shopper, faz redirecionamento, é especialista em enxoval de bebê, entrou em contato e me ofereceu a parceria de me enviar várias coisinhas pra Larissa como presente também. E é uma maneira de mostrar como é o trabalho dela. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. É óbvio que eu topei. Vocês não têm noção da quantidade de coisas que chegou aqui. Confesso que eu queria ter aberto junto com vocês. Mas quando a caixa chegou, meu bem, eu tava um bagaço. Eu não ia me segurar, eu não ia conseguir aguentar. Mas óbvio que eu ia vir compartilhar com vocês, até porque vocês amam esse tipo de vídeo. E vocês estão acompanhando essa fase da minha gravidez, têm me apoiado muito. Eu amo esse carinho que vocês têm por mim. Então chega de enrolação. Se você gosta desse tipo de vídeo, quer que eu mostre sempre mais coisinhas de choval, mais recebidos, mais comprinhas. Eu tô batendo em tudo aqui, gente, porque tá cheio das coisas. Não esquece do like aqui pra mim. A meta de hoje é 20 mil likes pra eu trazer o próximo. Se inscreve no canal se você for novo por aqui. E me segue lá no Instagram. Babado, gente. Babado. Tá rolando um sorteio. Que vocês não têm noção. Mais de 60 itens de maquiagem, cabelo. Olha só quanta coisa incrível. Então me segue lá no Instagram, que é oficial. Precimões. Procura essa fotinha aqui. Segue as regras e boa sorte. Agora sim, chega de enrolação, que esse vídeo vai ficar longo. Só pela quantidade de coisa que eu tô aqui. Então pega a pipoca e vem comigo. Bom, vamos começar. Gente, eu queria começar pelas coisas menos legais para ir para as mais legais e deixar pro final. Mas tudo aqui é muito legal. Então vamos lá, gente. Vamos. Sem uma ordem aqui. Olha só as bolsas de maternidade. Da Carters. E o seguinte. Ela me enviou tudo. Me ajudou a fazer a lista. Ela já tem uma lista preparada. Isso aqui é como se eu estivesse lá nos Estados Unidos fazendo as compras. Porque no momento que ela estava na loja, ela me mandava os modelos e eu escolhia. Então eu participei de toda a compra. Veio tudo muito bem embalado. Tudo em saquinho. Estava morrendo de medo de chegar aqui em casa com um monte de coisa quebrada. Um monte de coisa suja, molhada. Porque sabe como é correio, né, gente? Correio é uma coisa maravilhosa. Gente, chegou muito rápido. Acho que em menos de um mês, né? Menos de um mês chegou tudo. Nessa pequenininha, que dá pra colocar dentro da grandona também. Veio um porta-mamadeira, que é térmico, se eu não me engano, pra colocar aqui o mamazinho do bebê. E um trocador portátil, que é muito, muito, muito útil pra gente trocar quando sair no shopping, no parque. Ele é um plastificado assim, ó. Então, super tranquilo. Você pode limpar, pode levar na bolsa. E aqui dentro vieram algumas outras coisas de enxoval. E ela selecionou pra mim as coisas que mais fazem sucesso lá nos Estados Unidos. Que as pessoas mais procuram na hora de fazer o enxoval. Que são coisas muito, muito, muito incríveis. E olha só. Mandou essa pomada aqui, Desitim. E tudo que ela ia mandando, que ela ia colocando na lista, eu ia dando ok. E eu falando, ah, não, quero mais isso, quero mais aquilo. Quero, sei lá, uma coisa pra esse tipo de função aqui. Então, é bacana ela entender disso. No caso, Larissa, entender disso, né? A personal shopper. Porque senão, você, né, no caso, mamãe de primeira viagem, como eu, fica muito perdida. Porque é muita opção, é muita coisa que você acaba comprando de supérfluo. Então, a pessoa entender ajuda demais, demais, demais. Mandou um Baby Rub. Como se fosse o Vicky Pirena. Só que para bebês, pra descongestionar. Diz que é muito bom, é natural, não faz mal pro bebezinho. E faz muito sucesso lá fora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O que é. E também mandou uma coisa. Que quando a gente começou a fazer a lista do enxoval, eu falei, pelo amor de Deus. Manda uma pomadinha pra minhas tetas. Porque eu quero muito lamentar essa criança. Então, meu medo era de machucar. Enfim, todo mundo fala que faz fissura, que machuca. Mas eu já queria estar preparada. Então, ela mandou a mais famosa. Que mais dá resultado. Que as mamães mais gostam. Que é essa aqui da Mandela. Que é uma pomada nada mais, nada menos de lanolina. Que é cicatrizante. E o bebê pode mamar em cima. Você pode aplicar a pomada nas tetas. Produção odeia quando eu falo tetas. Nos seios. E o bebê pode mamar em seguida. Porque ela não é tóxica. Ela não faz mal. Então, amei, amei. Já estou preparadíssima pra te amamentar. Meu amor, fome tu não passa, minha filha. E olha só. É bem grandona. A bolsa é dentro. E vem algumas divisórias aqui na frente. Pra você colocar uma má. Pra você colocar pomada. Várias coisinhas. E dentro dessa bolsa grande. Veio um paraíso de roupas. E as roupas a gente comprou a maioria. Praticamente todas da Carters. Que é uma marca que aqui no Brasil é muito cara. É muito cara. E quase você não acha opções. E lá fora é mais em conta. É baratinha. Tem sempre liquidações por lá também. Então é bacana você ficar em contato com a Larissa. Pra ela te falar. Ó, tem liquidação da Carters. 70% de desconto. 30% de 50%. E outra coisa. Ela não te cobra o valor das peças. Em cima das peças. Você vai pagar o valor da peça. Se isso aqui é 10 dólares. Você vai pagar 10 dólares. A única coisa que ela vai te cobrar. Né? Pelo serviço dela. De redirecionamento. Mas é bacana. Se você tiver alguma dúvida. Interesse. Eu vou deixar o Instagram dela aqui. Pra vocês na telinha. E o primeiro Instagram aqui. No box de informações também vai ser o dela. Pra vocês entrarem em contato. E tirarem as suas dúvidas. Mas vamos lá pro que interessa. É... Eu não preciso nem falar, né gente. Eu só... É uma imagem. Fala mais que mil palavras. Uma naninha. De elefante. Olha só a orelhinha dela. Olha só. Olha só isso aqui, gente. Durma com isso aqui. Ai gente. Quando ela mandou a foto disso daqui. Eu pirei. Porque eu achei a coisa mais linda desse mundo. Se é que eu não vou levar até pra maternidade. Tô pensando aí com o que ela vai sair da maternidade. Né? Não sei ainda. Mas é uma mantinha super linda de tricô. Super quentinha. É... Mandou também aqui nessa... Nessa... Big bolsa. Tampinha de mamadeira. Da Avent. Que eu nem sabia que isso aqui era necessário. Eu nem sabia que isso aqui a gente usava. Mandou também uma coisa que eu achei incrível. Que ela falou... Pri, tem uma novidade aqui. Fez o maior sucesso. Você quer que eu te envie? Que é esses adesivos aqui. Da Forever Bugs. Que são adesivos indicadores de febre. E eles são muito bonitinhos porque você coloca na criança. Ela tá ali brincando. É um adesivo super fofinho. E ela indica a quantidade de graus que a criança tá se está com febre ou não. Muito legal isso aqui, gente. Mandou também um Nozifrida. Que eu já estava pesquisando pra comprar uma versão aqui brasileira. Que é um... Tipo um caninho que você suga a totoquinha do nariz do seu bebezinho. E mandou essas duas chupetinhas aqui pra Larissa dar a Vente também. A Vente, não sei como é que fala se eu tô falando certo. Agora esse aqui o papai pirou. There is Little Princess. Que é a princesa do papai. A pequena princesa do papai. Porque da mamãe não é nada, né? É tudo do papai. É a cara do papai. Roça os pezinhos dentro da barriga igual o papai faz. Que eu não sei de onde ela tirou isso, gente. Larissa... É uma figura essa minha filha. Toquinhas. De newborn, né? Recém-nascido. Olha só que coisa mais fofa essas toquinhas. Como que cabe nessas calças? Me diz. Como que cabe? Olha essas calças que estilo, gente. Outra coisa também que a gente conversou. É que ela montou um enxoval de zero até seis meses. Baseado nas estações do ano. Que a Larissa vai nascer. Que a Larissa vai estar com três meses, seis meses. Assim você não gasta o desnecessário. Agora vamos lá para as roupinhas continuando. Olha só que body mais fofo. Esse aqui é newborn também. Super quentinho. E eu dei preferência, gente, para os bodies com zíper. Porque dizem que é mais prático. Enfim, né? Então tudo que é prático a gente usa para facilitar a vida. Mais bodyzinhos de recém-nascido. Olha só as manguinhas que eu falei para vocês. E olha as estampas desses bodies, gente. Olha isso daqui. Que coisa mais linda, filha. Ai, meu Deus do dinossauro. Mais uma calça. Isso aqui é de algum conjunto que eu sei que está aqui dentro. Mas eu já fiz uma mistureba, gente. Que eu já abri e fechei essa coisa aqui. Há 30 vezes para ficar olhando as roupinhas da Lari. Olha só este conjuntinho. Isso aqui já é de seis meses. Que seis meses tem a opção de conjuntinho. São mais opções de preparações de roupas, assim. Com essa calça que tem a bundinha com uma afro. Vem o body. E outro body com outra estampa. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Outro babador. Na verdade, é o conjuntinho. Achei. Lembra da calça que eu falei que estava sem conjunto? É dessa aqui, ó. Que é um bodyzinho de manga longa. Um babadorzinho. Coisinha mais linda. Mais bodyzinhos. Esse aqui, se eu não me engano, são de três meses. E daí a gente mandou... Ela mandou de manga longa e de manga curta também. Porque como vai estar nessa transição de tempo, a gente optou por esse estilo de divisão, assim. Manga longa, manga curta. Branquinho também super usável, né, gente? Branco vai com tudo. Outro matatãozinho que quando eu vi, eu falei, eu necessito. Que é um macacãozinho de raposa. Olha esse pezinho desse macacão, gente. Eu não sei lidar. Esse é de três meses, também de zíper. Bem quentinho, bem gostosinho. Ai, gente. Rosinha de nuve. Posso lidar? Esse aqui também é três meses. Também de zíper. Olha só que coisa mais fofa do mundo. Agora, os bodyzinhos de seis meses. Olha só, de manga curtinha. Que é quando já vai estar praticamente verão. Ó, veio dois bodyzinhos. E a calça. Mais bodyzinhos de três meses. Esse daqui eu pirei quando ela mostrou as estampas. Olha só. Tem de coelhinho. De... Listrinha, né? Essa aqui. Listrinha branca e azul. Mais doelhinho. Branco e rosa. E este... Ai, gente. Elefante. Tem coisa mais fofa que elefante para bebê? Não tem. Não tem coisa mais fofa. E pra finalizar aqui das roupinhas. Bodyzinhos de três meses, manga curta. Que eu falei que a gente dividiu. Três meses, manga longa e manga curta. E olha só que lindo também. As estampas bem animadinhas, olha. Florzinha. Unicórnios de cupcakes. Um rosinha aqui. Com uma frasezinha super fofa. Listradinho. E um cinzinha que tem um unicórnio, gente. Ah, agora eu vou mostrar pra vocês dentro da bolsa. Olha só. Aqui dentro da bolsa vem mais uma opção de... Mostrou-se uma necessaire com plástico, né? Pra você colocar coisas aqui, pomada, enfim. Ela é bem espaçosa. Cobre todas essas roupinhas aqui que eu mostrei pra vocês. E tem essas divisórias, tanto na frente quanto nas laterais. Pra você colocar coisas assim mais práticas. Por exemplo, vou sair mamadeira, chave do carro, celular. Pra não ficar ali, né? Porque bolsa grande, gente. Bolsa grande é um buraco negro. Tu enfia aqui e não acha nunca mais. Seguindo agora para outras coisinhas da caixa. Ela mandou esses três kits... Esses três não. Esse kit com três toalhas de banho. E são três estampas diferentes. Super, super fofinho. Filho. Outra coisa era isso daqui, gente. Que chama-se ordenhador de teta. Que nada mais é do que uma esgotadeira de leite. Da Aventi, né? Que é uma marca bem conhecida lá fora. E olha só como é esse kit. Vem tanto o negocinho de ordenhar, né? De tirar o leite, a bombinha. Vem o bico de mamadeira. Pra você já poder colocar aqui e amamentar. Vem um protetor de amadeira. Que olha só como é importante, gente. Vem até nesse kit aqui. E é muito legal porque tem as ML certinho. Então você faz o seguinte, ó. Você engata na tua teta. Tem uma proteção aqui, né? Não vou tirar porque não vamos fazer de verdade. E vai ordenhador. Que coisa mais estranha. Acho que eu vou rir quando isso acontecer. Amor. Tem uma que lembrinha. Um mega kit de mamadeiras. Com todos os tipos de mamadeiras e bicos possíveis. Vem uma, duas, três, quatro, cinco amadeiras. Um porta... coisa de leite. Um negócio pra você limpar a mamadeira chupeta. E mais um bico pra tomar água. E vem aqui... Deixa eu abrir. Como abre, não sabemos. Vem as opções de mamadeira. E as opções de bico também de mamadeira. Vem mamadeira grande. Vem mamadeira pequena. Ó. Ah, isso aqui eu acho que é pra você colocar a fórmula. Quando você dá a fórmula pro seu bebezinho, né? O pozinho da fórmula. Você coloca aqui. Daí tem um biquinho dosador aqui, ó. Que você coloca a fórmula na mamadeira. E olha só que legal, gente. Que vem aqui. Que é um suportezinho pra você dar pro seu bebê segurar a mamadeira. Ou seja, pra deixar ele mais independente ainda. Não sei lidar com a independência da minha filha. Não sei nem como é que infistrem aqui. Mas eu acho que... Vamos ver. Ah, olha só. Você coloca aqui, ó. Aí o bebê mesmo consegue segurar. Mamar. E fica bem independente. Tem os bicos certinho aqui pra cada idade. Próxima coisa. Era uma coisa. Próxima coisa era uma coisa boa, né? Que o papai ficou louco. Porque o sonho da vida dele, né papai? É carregar a sua filhinha num canguruzinho. A gente acha muito divertido. E eu escolhi esse daqui. Que é a coisa mais fofa do mundo. Ele tem essa toquinha aqui, ó. Com essa estampa super linda. Ele é bem confortável. Bem seguro. Agora, a diversão do papai. Que até estalou o zoião lá. Ele pirou quando chegou. Que ele ama eletrônicos. É a babá eletrônica. Gente, vocês acreditam que eu nem sabia que isso aqui era tão importante assim. Que a gente usava tanto. E de fato, é muito legal pra gente que quer trabalhar, né? Durante o dia, assim, por exemplo, gravar vídeo. A Larissa vai estar dormindinho, né? Acreditamos nós? Planejamos assim levemente em nossa mente uma rotina, né? Mas, é. Deus sabe de todas as coisas, minha filha. A gente vai estar gravando. Vai estar olhando ela pela babá eletrônica. Fazendo alguma coisa. Cuidando. E é muito legal. Porque ela tem duas câmeras. Dá pra deixar em dois lugares diferentes. E o visorzinho é visão noturna. Tem também musiquinhas. Pra quando o bebê chora, você coloca musiquinha pra tocar. Fora que isso aqui, gente, é muito caro. Muito caro pra comprar no Brasil. Outra coisa. Essas coisas, assim, que tinha madeira. A babá eletrônica, ela compra pelo Amazon. Então, você pode acompanhar os preços também. Você pode até fazer a compra pelo seu cartão de crédito. Eu não sei como é que funciona. E vocês têm que ver com ela. Mas eu acredito que você faça o pagamento. Redirecione pra casa dela, né? E daí, ela te manda pra cá, pro Brasil. E não é só Brasil, não, gente. É pro mundo todo. Ela envia pra vários países. Então, eu tô falando Brasil porque é onde a gente está, né? Mas é pra vários países que ela envia os produtos também. Enviou uma coisa. Que quando ela me disse da existência disso aqui, eu fiquei chocada. E não sabia que era tão legal assim e que existia. Que é esse Baby Shooting Vapor Bath. Que é um negocinho que você coloca na água do bebê enquanto ele tá tomando banho. Que solta um cheirinho que faz com que descongestione o bebê, o narizinho. Faz com que acalme. Então, eu achei bem interessante. Fica a dica aí pra você, mamãe. E olha o tamanho dessa pomada Desitin. Que quando a gente conversou sobre pomadas, ela me explicou que essa aqui é a mais famosinha de lá. E outra coisa que ela me explicou que é muito legal também. Eu já tava abrindo aqui pra olhar. Que é esse Colic Calme aqui. Que é um remédio pra prevenir cólicas. Ele não é um remédio, na verdade. Ele tem ativos naturais. Que são probióticos, se não me engano. Pra regular a flora do bebê. Porque quando ele nasce, o estômago dele é muito imaturo. Então, não sabe fazer a digestão correta. Está aprendendo a trabalhar. E isso aqui é muito bom pra bebezinhos que tem cólicas. Ou pra mamães que já querem prevenir cólicas nos bebês. Tem aqui certinho o vidrinho. Tem uma seringuinha pra você dar pro seu bebê tomar isso aqui. Vou me informar certinho como que funciona. E vou comentando com vocês em vídeos. Lá no Insta Store, se a Larissa precisou. Como é que foi. Outro produto que ela me enviou. Que era uma coisa que já estava na minha lista do enxoval. Que eu queria comprar. São conchas de amamentação. Conchas pra seios. Que é tanto pra você formar bico. Pra mamães que não tem tanto bico, né. Pra quem tem bico mais pra dentro, enfim. Quanto pra você colocar no seu seio pra ele respirar. Pra não vazar quando você vai sair. Durante a noite. Então você engata ali no bico do seu seio. Tem os respiros aqui. Não abafa a sua mama. Não faz acumular bactérias. Porque não fica abafado. E aqui ao redor fica o leite que cai, né. Que vaza em si. Aqui tem a proteçãozinha também. Outra coisa também. Que quando eu vi. Que quando ela falou. A Pri, vamos pegar um termômetro. Eu achei incrível. Que é esse termômetro aqui. Digital, amor. Um termômetro que você mira pra cabeça do bebê. Ou pra qualquer outra coisa que você queira medir a temperatura. E ele te dá a temperatura aqui nessa telinha digital. O que que você tá rindo de mim, papai? Ele pensou que é na água. Mas também dá pra medir a temperatura da água. Você mede pra água. Aperta o botãozinho pra ele aferir a temperatura. Aí ele vê certinho. E te dá a temperatura da água do bebê. Pra saber se tá com febre e tudo mais. Enfim. Então muito útil isso daqui. Vai usar com certeza. E para finalizar. Meu Deus do céu, quanta coisa. Um jogo de cama. Para o bercinho da Lari. Que eu também escolhi. Na verdade tudo aqui a gente conversou e eu escolhi, né. Mas as estampas são todas por minha conta. Porque eu escolhi. Que é esse aqui. Coisa mais linda. Ele vem com edredom, lençol e fronha. Tô tentando ler o negócio aqui em inglês. Mas olha só o modelinho dele que lindo. Pra colocar no berço. Pra... Enfim. Pra Larissa dormir, né. E outra coisa muito legal também. É que não é só enxoval de bebê que a Larissa manda, né. Larissa parece que eu tô falando da minha filha. Mas a Larissa dos Estados Unidos manda. Qualquer coisa que você queira comprar de lá, gente. Eletrônico, roupa, perfume, maquiagem. Já quero me bolhar numas comprinhas de maquiagem, Larissa. Me aguarde. Então tudo que você quiser, você conversa com ela. Que é aquele mesmo esquema. Você faz a compra e ela só te cobra o redirecionamento. E se você gostou do vídeo, não esquece do like. A meta é 20 mil likes. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo de comprinhas, enxoval e de tudo que rola aqui no canal, gente. Tchau! Tchau! Mostrar a barriguinha? Olha o tamanho, gente. Eu estou de 32 semanas. Tá, né. Estou de 32 semanas e 4 dias. Olha o tamanho desta barriga, gente. Tua casinha tá linda, filha. Tchau! 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 Tchau!